Que Jesus lhe conceda um maravilhoso dia hoje. Estou agradecido. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1ª Tessalonicenses 5, 18 Há alguns anos fui visitar um irmão no Hospital Naval Marcelo Dias, no Lins de Vasconcelos. Como não conhecia direito o local, fui de ônibus, sentei-me no canto da poltrona, olhando para fora, observando se já estava chegando ao local. De repente, um sujeito sentou-se ao meu lado, colocou uma faca na minha barriga, anunciou o assalto, dizendo para eu ficar quieto, porque outros comparsas estavam dentro do ônibus. A primeira coisa que ele pediu foi, passa a arma. E eu fui logo dizendo, a arma que eu tenho é essa aqui, mostrei a ele a minha bíblia. Ele levou o meu relógio, muito simplesinho, minha aliança de casamento e o dinheiro que estava comigo. Logo em seguida, ele desceu do ônibus e ainda ficou olhando para a minha cara. Na hora, graças a Deus, fiquei muito calmo, mas logo em seguida, fiquei com raiva daquele sujeito, lembrando da cara de deboche dele olhando para mim. Refletindo melhor sobre o ocorrido, não tive outra atitude, senão dar graças a Deus, e por muitos motivos. Primeiro, porque nunca tinha sido roubado. Dizem que os moradores do Rio de Janeiro se dividem em dois grupos, os que já foram assaltados e os que serão assaltados. Segundo lugar, dei graças porque, apesar dele ter levado alguma coisa, não me feriu ou tirou a minha vida. Terceiro lugar, dei graças porque, embora ele ter levado tudo o que tinha, não perdi muita coisa. Quarto lugar, agradeci também porque eu fui roubado, não fui eu que roubei. Quinto e último lugar, agradeci por ser grato. Apesar do momento difícil, o episódio não azedou meu coração. Senti paz com o cuidado de Deus para comigo. O texto diz que devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Não significa dar graças pelo mal moral. Ao contrário, é louvar a Deus, sabendo que ele é poderoso, para transformar os vales em mananciais e o mal em bem. Isso não significa que todas as coisas que acontecem conosco são coisas boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma em bem para nós. O cristão não é masoquista, não tem prazer em sofrer, mas mesmo no sofrimento, dá graças pela providência de Deus, pelo consolo de Deus e pelo fortalecimento espiritual. A grande verdade é que temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. É maravilhoso saber e experimentar o amor de Deus. O Criador se preocupa conosco, simples criaturas. Nunca devemos esquecer do cuidado de Deus para conosco. As decepções, tristezas e angústias que nos cercam, jamais devem nos fazer esquecer do amor de Deus por nós. Eu sou agradecido. Você também é, não é? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e pelos livramentos que muitas vezes nem percebemos. Ajuda-nos a ter um coração agradecido. Abençoa todos os nossos queridos que nos acompanham nessa reflexão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.